Vou começar o vídeo assim para vocês, a Nova 10, essa foi a primeira entrega aqui no Brasil, é do Chris e acompanha a gente aqui, falou não, faço questão de entregar para vocês darem um look around, aí filmar, fazer, o cara falou até que podia passar no dinamômetro, fala aí padre, mas não, pelo amor de Deus, vai curtir, vai fazer aquela amaciada luxo e aí enquanto isso eu estou filmando para vocês aí em primeira mão, a Nova 10, olha que luxo que está essa moto e eu gostei dessa cor mesmo, você acertou até na cor, que é a Black Ebony, nossa, essa preta e verde ficou animal, animal demais, tá, ó, daqui a pouco eu já viro a chave para vocês para deixar, se liga isso aqui, ó, está vendo vazado aí, ó, lembra daquela, quem não viu o review, assiste o review aí que eu fiz, teve a mudança aqui nas cadenagens, para ajudar também na temperatura do motor aí, teve a questão do downforce aqui, ó, que você vai ver, ó, a pegada toda vazada aqui, ó, está vendo, ó, tudo para ajudar na aerodinâmica da moto, tá, tem o ranair, claro, desculpa o dedo, hein, filhos, fica um pouco de emoção junto, deixa eu ligar o flash aqui para vocês verem, olha aí, ó, parte do ranair e essa, e tudo isso ajudou a deixar a moto muito mais no chão, então, radial Brembo, dois pistões, bomba Brembo, certo, a suspensão com regulagem aqui de pré-carga em cima, aí você tem retorno e compressão dos dois lados, pressurizada luxo, ó, certo, o disco Brembo, tá, vamos valorizar aqui, ó, ah, virou, eu tinha filmado aqui, tinha o Brembo no disco, ó lá, 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 dá para ver ali, agora eu achei ele, ó lá, no disco, ó, Brembo, que é Brembo, tá, filha, ó, lá, que luxo, é ele, o trabalho também que eu expliquei para vocês no review do radiador, né, ele trabalhando igual ao mundial, então, totalmente separado, e o que eu gosto aqui é isso aqui, ó, tá vendo as curvas aqui dos coletores, ó, é em titânio, então, filhos, o que acontece, você trocou, ó, peraí, flechada, ó lá, as curvinhas lá e tal, trocou aqui, ó, link, certo, faz aqui, ó, desenvolve aqui o linkzinho, ó, a ponteira virou full, então, a 10 você não precisa trocar o full, os coletores se aproveitam, titânio ainda, não tem nem por que você mudar, aproveita e faz só o link com o escape, isso facilita bastante, outra coisa, time, eu sentei na moto, ah, eu vou tirar uma rasquinha, vai, eu vou mostrar para vocês, peraí, e essa pedaleira realmente teve uma mudança muito luxo, e o semigdão também está bem mais aberto, tá, olha o painel, completão, tem a River Mac aqui, ó, tá vendo, que a 10 ganhou, em virtude de tudo que ela fez, todas as conquistas, todos os títulos, né, são sete aí no Mundial dos Superbikes, temos um com, com o Tom Sykes, o resto com o Jonathan Ray, o cara mudou bastante a moto, padrão, eu posso dar um link aqui para mostrar, ah, mas aqui o farol já acendeu, deixa eu mostrar aqui, ó, a lanterninha traseira, tudo LED, tá, filhoso, ó, pega essa moto de costas, deixa eu ver se defronta o farol já, é porque assim, meu, a moto é zerada, tá ligado, peraí, vou ligar, vou ligar, atenção, atenção, se liga, linda, né, ô, padrão, eu ponho um farol alto aqui, por favor, vai, escaleta, ó, deixei pra frente, ó, o farol alto, vai apertar aqui, ele já sai, ó, rua pra frente, farol alto, dá mais um clique, ele já sai, e o pé é normal, por isso você vai ver três, lances aí, a moção de direção eletrônica, ó, você viu que, parece aí que tá, estamos falando aí de 8 milímetros, parece, não mentir, parece igual da 6, esse trabalho, foi feito a mola, como eu falei pra vocês, também mudou, né, a mola mudou, o sustento traseiro também, deixa eu pro outro lado aqui, que vai dar pra ter uma ideia, ó lá, regulagem de retorno, compressão, da pré-carga da mola, então esse trabalho novo no amortizeiro traseiro aí, tô filmando a parte da balança, aí quem tem a 10, pra fazer um comparison, comparison, kickshifter, up and down, modo rain, aí você vai mudar os modos aqui, ó que luxo, ó, vai, uma casquinha leve, no modo rain, ele já tá luxo, se liga time, ó, dois modos de visualização no painel, esse aqui já seria o modo racing, que louco, hein, então tem muita coisa aqui no menu, a gente tá dando uma orelhada nele agora, eu vou voltar o painel pro modo 1 aqui, vamos lá, display, peraí, eu tô trocando os dedos aqui, ó, aqui, aí você muda aqui, tipo 1, vou deixar como tava, aí tem o brilho do painel, que você muda também, aí vamos voltar, aí, tipo, horário, data, serviço, são as revisões, o bluetooth aqui, quando você vai conectar com, com o radiologic, que aí você vai ter lá a leitura, de tudo, quanto que ela tá fazendo por litro, inclinação, é, todo, como que fala, o percurso que você fez, as revisões, tem tudo no, no aplicativo, as unidades também, deixa eu ver aqui, a questão das unidades, aí você vai mudar aqui, se você quer quilômetros por hora, ou milhas, a parte também de, visualizar, quilômetros por litro, temperatura, às vezes você vai, que você gosta de colocar Fahrenheit, você pode mudar também, né, tem, tudo isso aí, vou voltar, animal, deixei no tipo 1 de novo, ô, time se liga, ó, tá vendo ali, ó, lino, não sei se fala assim, fala assim, padrão, é o controle de inclinação dela, ela tá no pezinho, né, como vocês podem ver, tá tombada, ó, se liga, põe ela reta, ó lá, tá vendo, ó, vem pro meu lado, começa a crescer pra esse lado verdinho, aí volta pra lá, ó, cresce pra lá, você é louco, sabe pra que é isso também, lembra daquele ABS inteligente, que tem a leitura dela de inclinação, também, é junto com isso, ó, eu coloquei no esporte aqui, pra vocês terem uma ideia, tá, vou pegar a máquina de novo, muito rápido, mas só pra vocês verem a diferença agora, ó, a resposta, sensacional, fora isso, vocês têm quatro módulos, que vocês configuram da forma que você quiser, o acelerador eletrônico tá muito pesado, dá pra ver que dá muita dificuldade, ó o que tá leve isso aqui, e o curso? mínimo possível, já é curto, já é curto, tá linda, né, padre, esse espaço aqui, pra dar aquela carena no capacete, também, sensacional, o padre se deliciando, com o manual, o padre mostrando, que até ele leu o manual, tá vendo, é isso aí, tem que ler, tem um vídeo do Jonathan Ray, que ele mostra, o motor de largada, e aí, padre, o que você achou da moto? muito legal, né, de ver assim, você vê aqui a pegada, do trabalho aerodinâmico das carenagens, ele falou, eu não me lembro agora exato, mas ele falou que, deixa a moto muito mais no chão, tipo, melhorou downforce em 17%, em relação ao modelo antigo, só na parte de carenagem, assim, aerodinâmica, ô Cris, deixa eu tirar uma casca rápida, vai, dá licença, uma coisa aqui filhos, a pedaleira, ela é recuada igual, o modelo antigo, só que tá, mais fácil, aqui você consegue, até ficar, mais confortável, em questão de espaço aqui, e com o guidão mais aberto, meu, a carenada ficou, muito mais luxo, tá muito mais confortável, a moto, tá muito mais confortável, eu andei na 10, modelo anterior, S ainda, lá no festival das duas rodas, dá pra ver, com ela parada, que tá mais confortável a moto, então, uma coisa bem legal, e pra carenada também, o espaço que tem aqui, até um ponto mais alto, por mais que fica, com a perna mais recuada, tá luxo, nossa, parece que a moto tá numa tocada muito fácil, um ataque aqui, nervoso, queria falar isso, porque a galera ficou, veio na dúvida nessa questão aí, então, claro que, tô parado, né filhos, mas parado já ficou bom, então andando, com certeza vai ficar, e aí,